Olá, meus amores do YouTube! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Flores em Vida. Eu sou Luciene Fagundes e hoje, minha gente, eu quero mostrar para vocês como é que está aqui o jardim. Depois de algum tempo que eu não andei postando vídeos, né? A vida corrida demais, todo mundo cheio de coisas para fazer. Eu acabei dando um tempo nas postagens, mas estou de volta. Aqui está a minha violeta pendente, já no finalzinho da florada, mas ainda está bonitinha. Aqui temos as folhagens, maranta. Aqui atrás eu tenho a brênia, mil cores, né? Está lindíssima. Aqui meus colares de bananinha. Aqui o ripsalhes. Aqui também um outro ripsalhes com o colar de rubi. Estão muito bonitos. Aqui também temos uma orquídea. Está tudo misturadinho, que é um dendróbion, tirosifloro. Está tudo muito misturadinho aqui. O coração partido. Aqui dedinhos. E assim vai. A gente está fazendo algumas mudanças aqui. Está uma correria danada. E vamos que vamos, né? Hoje eu resolvi fazer esse videozinho para estar mostrando para vocês como é que estão as minhas plantas. Ó, glaucas, tá? Iônios. Tudo muito misturado, mas está tudo bonitinho aqui. Esse vaso também está uma graça. Lindão. Não sei, gente, se vocês estão conseguindo ver direitinho aí, por conta que está muito sol. Uma petúnia também, já no finalzinho da florada. Gosto muito dessa planta. Linda demais nessa época. Olha aí, temos outro vaso aqui. Está uma mistura legal. Aqui está as hastes florais que eu andei decapitando. Já estão bem grudadas. Vindo, soltando bastante mudinhas. Alguns vasos eu tive que desvazer. Aí fui fazendo outros. Olha só que coisa bela. Está tudo muito lindo. Olha só que coisa linda. Pendentes. Tudo, tudo lindo. Aqui minha costela de adão também está bonitona. Não olha a bagunça de fundo não, gente, que a gente está em construção ainda. Nos mudamos, mas a bagunça continua, né? Enquanto não finalizar tudo, a bagunça continua. Folhagens, as begonhas. Olha que linda que minha begonia está. Aqui está a minha jade, gente. Essa jade está um arraso, um espetáculo. Olha a beleza dessa planta. Ela está imensa. Coloquei uma forração aqui, que é uma... Usei uma tradescântia como forração. Usei essa outra aqui também, bonitinha. Aqui outro vaso, uma mistura danada, verruguenta, com orelha de elefante. Aqui um vaso somente de... Ai, me deu branco agora, toda vez que eu vou falar, mas daqui a pouco eu lembro. Ó, mais aqui, tudo misturadinho, mas tudo muito lindo. Coloquei aqui uma Blue Sky. misturadinho, tudo muito lindo. Olha só que charme. Hoje aqui o sol, minha gente, está tão quente, tão quente. Hoje não, né? Esses dias todos andou chovendo bastante há um tempo aí atrás. Achei que ia perder planta, mas graças a Deus não perdi nada. Aí agora está vindo só o sol, muito sol. As que estão replantadas há pouco tempo, eu estou cobrindo com pano. Olha aí, as que suportam mais assim, ficam na boa, não cubro, né? Porque também já não estou tendo mais com o que cobrir. Esse vaso, gente, está um arraso. Pensa no vaso que eu gosto. É esse aqui, viu? Na verdade, eu gosto de todos, mas esse aqui que eu mostrei está mais bonito que qualquer outro. Esse aqui está para eu... Eu peguei esses copos aqui com essas mudas para fazer esse vaso também. E assim vai. Essa daqui tem uma cabeça, duas cabeças, três cabeças, quatro cabeças. E aqui o masto floral subindo. Algumas eu tenho que replantar. Outras eu replantei há pouco tempo, mas é muita coisa para se fazer e a gente não dá conta. Gente, minhas vandas na época daquela geada, eu achei que tinha perdido tudo. Mas olha aí, elas vieram bastante mudinhas e eu estou muito feliz com isso. Vou para o lado de cá. Há mais coisas bonitas aqui para vocês verem. Olha que coisa fofa. Ela está enorme. Aqui também meus cactos. Aqui tem esse pneu que eu acho ele... Também um arraso. Está muito bonito. Lindo demais. Olha gente, ali eu fiz uma gambiarra aqui para poder aguentar o sol quente. As replantadas novas, as simbídeos que eu coloquei aqui nesses pneus. E como o simbídeo não suporta tanto sol, por conta que queima as folhas. Olha, essa aqui também é uma recente, mas já está enraizada, então eu não cobri. Está vendo? Essas aqui estão lindas. Meus cacto-orquídea, tudo bonitinho. Fiz umas... Olha que coisa fofa. Essas aqui nessa época de calor gostam demais. Olha o show que isso está. Lindo, né? Aqui esses vasos também já são mais antigos, mas que eu também tenho que fazer o replante. Vou passar ali para o outro lado para vocês verem os rabos de macaco, como é que estão. Gente, essas aqui também, olha. Olha essas mudinhas novas. Essas aqui pegam bem pouquinho sol, porque são mudinhas novinhas. Elas podem não resistir, né? Como o sol está quente demais, aí eu acabo não deixando elas nessa outra parte. Aqui estão para covar. Olha aí. Aqui esse murinho eu resolvi colocar esses aqui, que daqui a pouco o sol para de bater desse lado, né? E aí vai. Como eu disse para vocês, gente, não repare, porque a gente está em construção, tem muita coisa ainda para arrumar. Aqui estão os canteirinhos, que é tudo no chão, né? Tudo muito lindo. Minhas inhas, coisa mais linda. Tem bastante coisinha por aqui, ó. Tem as beldroega, ou onze horas, ou polaca, tanto faz o nome que vocês quiserem usar. Lindas, todas aqui juntinhas com alguns cravos. Estou fazendo uns plantios bem legais por aqui. Estou misturando tudinho. E olha aqui que coisa mais linda, gente. Olha que fofa essa mocinha. Lindo, lindo, lindo e lindo e lindo. Eu, como sou apaixonada por planta... Olha, gente, que coisa fofa. Pouco a pouco a gente vai dando um ar mais bonito para a casa, para o jardim. Aqui de novo. Temos aí essas fofuras para tudo quanto é lado. Elas rendem horrores. Ali temos uma plantação de muito cravo. Olha isso, que coisa mais bela. Amo esse colorido, amo tudo isso. Olha isso, que coisa linda. Aqui embaixo temos essa mocinha escondida. Dália, cravos, coisa linda. Olha isso, outra moça escondida por aqui. Aqui quiabo, milho para lá. Aqui um manjericão. Aqui algumas mentas. Tem bastante coisa aqui ainda para plantar, para ajeitar. Mas tudo que eu tenho é tempo, né? Então, está tudo bem. Aqui desse ladinho tem outras que eu estou escondendo do sol um pouco. Mas estão bonitas, estão gostando. Aqui meus rabos de macaco ainda estão pequenos. Agora que eles estão se adaptando, espero que eles fiquem grandes, bonitos. Tá vendo, meus amores? Como é que estão, minhas meninas? Estou tentando ajeitar elas da forma que elas gostam. Então, é isso, meus amores. Se vocês gostaram, deixa aí um like, compartilha o vídeo. Vamos subir esse canal, fazer esse canal crescer. Deixa aí um comentário se vocês gostaram. E é isso, um beijo a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí